Hoje nós estamos aqui no Minecraft pra mostrar pra vocês os bugs mais engraçados e muito da hora Que vai te ajudar também dependendo do seu survival aí, entendeu? Pra testar esses bugs aqui hoje eu estou com o meu amigo Lec do Monte que tá bugado Já veio bugado aqui o buraco, hein? E aí? Não, eu vou fazer um pequeno buraco, é treinar um buracão, velho, que bug é esse? Já tá tudo bugado aqui Mas gente, em cada um desses baús tem uma ferramenta de bugs aqui que eu vou explicar um por um pra você E o Alec eu duvido que ele saiba de muita coisa aqui, entendeu? Então vamos começar com o primeiro, Alec, você abre o balão aqui Fica tranquilo aqui, eu conheço o Minecraft já vai fazer 10 anos, relaxa Deixa eu te falar que você quebra o iron com a mão, você acredita? Aí é mentira E aí, não tem como? A gente não é forte tanto assim Vou dar o seu pai, você te pega o minério de ferro e quebra com a mão Demona um pouquinho, demona um pouquinho Mas a lógica é que não dá pra você quebrar o minério com a mão, correto, Alec? Eu tô tentando ver aí, de onde você vai trocar esse minério aí, mas tudo bem Não, relaxa, ó Vou quebrar aqui agora Não dropou, né? Não dropou Isso é o certo Mas se eu colocasse uma porta de ferro aqui, entendeu? Ah, não, se eu dropar um iron, eu falo que isso é Harry Potter, é de Hogwarts Tem um creeper vindo ali, vai explodir a coisa aqui que gera dificuldade Vai logo, vai logo, vai, vai logo Vai, velho Ah, meu Deus, você não explode o baú, não Sai daqui Ok Relaxa, Fique Amigo, tá vendo aqui? Tô quase quebrando, tô quase quebrando Dá uma olhada nisso aqui, ó Falta pouco, vai Ai Eu quero ver, eu quero ver essa porta porque Eu quebrar, eu quebrar a porta de ferro com a mão Mas você quebrou a porta de ferro com a mão, mas não dropou Faz, faz sentido Eu não posso quebrar o ferro, o minério de ferro Mas a porta de ferro A porta de ferro Que era pra ser mais forte, gasta o quê? Oito ferro? Seis ferro pra fazer uma porta Oito, 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 oito É muito ferro Não faz o menor sentido, mas ok Vamos aqui Você tava me testando, né? Tava me testando Mas vamos aqui para esse segundo Esse segundo aqui é bem útil Pra caso você esteja assim, Alec Ai, estou, estou em cima de uma montanha com o meu coração O que eu vou fazer? Porque eu posso morrer Vem cá, amigo, vem cá Me siga, me siga aqui Que eu vou te mostrar um negócio muito da hora Que é um bug que eles não arrumaram até hoje Gente, já faz um tempinho Se eu venho aqui Do survival, eu coloco o meu bote aqui A altura que eu tô, a altura que eu tô, hein? A altura que eu tô, hein? Ué? Ué? É o meu barco Ué? Você viu? Ué? Mas o Bairme, barco não é cágua Então, eu não tomo dano nenhum E o barco não quebra Não faz o melhor Fala que ele ainda bugou ainda Sem querer querer Ele bugou e voltou lá pra cima, entendeu? Esse bug não tava previsto no nosso negócio aqui Ok Até aí Você fala Ah, não Bug básico Isso não mudou muita coisa na minha vida Mas se eu te contar agora Que eu consigo duplicar Um bloco de diamante Aí já fala que é mentira Eu jogo esse Minecraft Eu jogo esse Minecraft Eu jogo esse Minecraft Fazer 10 anos Eu estou numa versão snapshot, entendeu? Eu não sei se Não tem certeza se numa versão normal O Minecraft arrumou A gente tá numa versão snapshot aqui Então, esse bug Aí eu testei e funciona O que a gente faz? A gente coloca esse bloco E aí eu vou ter que quebrar esse bloco Entendeu? Assim que ele vir no meu hotbar 2 Eu tenho Fica espiando aí Fica espiando aí, Alec Assim que eu Assim que ele chegar na minha hotbar Eu tenho que colocar ele rapidamente O problema é que tipo assim Pode ser que demore Pode ser que não Entendeu? Então eu vou ter que fazer assim Quebrar e colocar Entendeu? Aqui se eu quebra Coloca o 2 e coloca assim Aí vai aqui e coloca assim Entendeu? Eu jogo o Minecraft há 10 anos Isso não pode Espira, espira Calma Aí vai Aqui Tem que colocar bem rápido Tem que colocar bem rápido Coloca o 2 e Bugha Vai Mano, eu vou conseguir Eu posso ficar 10 minutos aqui Eu até corto o vídeo Mas eu vou conseguir Ué Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei Estamos numa versão snapshot Então eu não sei exatamente Se isso vai funcionar No seu Mas Acabou a minha vida Então eu estei nos outros Minecraft aí Ver se funciona Eu entrei nessa versão aqui Porque eu precisava Que outros bugs funcionavam Entendeu? Então tá aí Tenho 2 blocos De diamante Adorei Guardi essa pra minha vida Mas relaxa Esse aqui foi o só Mas se eu te contar Que eu consigo fazer Calma, calma Continua no vídeo aí Que vocês vão entender Quem tem o curso É melhor e tá lá em último Mas ok Vamos pra esse aqui Amigo Esse aqui eu vou te dar E eu quero que você veja comigo Se faz total sentido Ó Se a gente taca Essa vem cá Vamos pescar aqui Vamos dar uma pescada Se a gente taca a pesca Aqui Ah, ó Taca a pesca aqui Tacou a pesca aqui Né, amigo Ah, é que nós faz Se você bate Você vê Que o negócio já Meio que Sai, entendeu Olha que esquisito Tá vendo, né Sim, tá Cordinha Agora Aperta a F Coloca na segunda mão E bate Lá, galera Na China, véi E aí, véi Não faz o melhor Gente, ó Eu taco Normalmente Mas ela vai lá Pra China Quando eu bato Olha isso Não faz Olha lá Ela vai embora Agora sim A Lia Lá Pra China Ok Não faz o nosso sentido E tem um bug Que tá durando E não precisa Tá no snapshot Pra isso acontecer Gente Vamos para o próximo Aqui Esse é legal Esse é muito legal Mas eu acho Que ele Gostei desse vídeo Mas eu acho Que ele foi corrigido Acima da 1.14 Mas olha só Amigo Não sei se você sabe Que na nova atualização A gente coloca O baú aqui E a gente coloca Água Ele cobre totalmente É uma novidade É isso que eu não sabia Isso aqui pode ter certeza Ok Mas tá vendo Que tem um baú aqui Mas se eu fizer isso aqui Tá vendo Eu fiz isso aqui E fiz isso aqui Cadê o baú? Cadê o baú? Uuuu O baú Sacanagem O bom É que isso não é tão ruim Porque se tivesse Ó Tá vendo Que tem uma amadura de diamante Lá dentro Entendeu? Se eu faço isso Os itens dropam Mas o baú Enfim Gente Cata por Eu sei Tem outras coisas também Que é Que tem como colocar Deixa eu ver Aqui ó Como é A campfire Se eu coloco a campfire Aqui E jogo água Tá vendo Aí eu vou E jogo isso aqui Subiu a campfire Sumiu Guilherme Você é trap Você vai perder Uma fogueira É uma coisa horrorosa Vou gastar Toda minha madeira Porque vai quebrar Minha fogueira Que são de 10 segundos Pelo menos Tranquilo Vocês podem ficar Porque seus itens Você não vai perder Entendeu? Então esse aqui É um bug Assim Vamos arrumar Ele é manipulante Mas ok Próximo Esse aqui É muito legal Esse aqui É muito legal Alec monte Você conhece Você conhece o Silk Touch Não conhece Silk Touch Sim Você coloca o Silk Touch Aqui Com gelo Se eu quebro com a picareira De Silk Touch Eu pego o Silk Touch E ele vira gelo Lembrando que se eu quebro com a mão Vira água Né? Eu tenho raiva disso Ok Agora Agora amigo Se eu pego o livro de Silk Touch Na minha mão E quebro isso Eu faço os dois Vem Vem Eu pego o bloco E ainda faço a água Ó Vem Que magia Cadê o Harry Potter Cadê o Robert O Robert O Robert Não me contou Não O Guilherme foi para o Robert Não me contou Ela nem me convidou É muito bom É incrível Incrível isso aqui Mas Próximo Paguei Vamos lá Ai mano O Guilherme Tá conhecendo a Emione E não tá me contando Ah beleza Guilherme Deixa eu sair Alec Vem cá Esse aqui É um dos melhores E mais E mais divertidos Vem cá Ó Amigo Você sabe que tem como Fazer uma rodinha Assim com trilhos Né Ok Sim Mas o que ó Não espera que você Não chegue perto Agora porque você pode bugar Ó Eu coloquei aqui Um negócio de TNT Até aí Tudo bem né Ah O negócio É que eu consigo colocar Quintilhões Aqui ó Tô colocando Tô colocando Quintilhões junto Olha isso Fazer uma Repedição Deleza Mas relaxa Que o negócio Ainda vai melhorar Muito ainda Ó Então vou colocar Um bastante Vou colocar muito Coloquei bastante Agora o que eu faço Eu vou quebrar Esses trilhos Quebrei aqui Quebrei aqui Quebrei aqui Entendeu Eles estão aqui ó Você tá vendo que tá meio Tremidinho Tremidinho né Agora eu vou pegar o slime E vou funcionar aqui ó Que isso Pode colocar galinha Pode colocar galinha Qualquer Até você eu acho mesmo Pode chegar perto E vai acontecer isso Vai explodir E o carrinho sai andando Que da hora Se eu colocar menos Eu acho que ele vai andar mais Se eu colocar menos Ele vai sair andando Horrores Acho que ela vai andar mais Será que ela vai andar mais Será que ela vai andar mais Não Aqui ó Eu vou colocar aqui ó Toma cuidado Na baú também Porque vai Tá bom Aqui ó Coloquei um cadinho O suficiente Eu acho que agora Não vai explodir Colocar o slime aqui Olha lá Coloquei base Vai que da hora Bora para o próximo Esse aqui amigo É um bug Mas é uma dica Muito útil Você conhece o beacon né Que todo mundo utiliza Sim Aqui tá um monte de efeitos Pra chegar próximo Então A gente faz A gente tem que fazer Uma base Mais ou menos Desse tamanho aqui É então É pode ser com ouro Ferro Entendeu Mas eu tô pegando diamante Porque ele tá no criativo E que a gente ostenta Entendeu Ó Vamos fazer Fazer a base aqui Aí a gente sobe Um pouquinho mais alto Aqui É tem que fazer mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Ele tem que caber certinho Ali um pontinho Entendeu É a base melhorada Entendeu É a melhor base É a base melhoradinha Aí Aqui 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 Acho que não é feito Até demais agora Acho que ainda não vai dar uma ainda Relaxa Faz isso aqui Ó Pronto Aqui ó Gente Não precisa fazer gerado com nós não Pouquinho dá Pouquinho dá Aqui ó Agora sim A gente coloca o beacon aqui Funciona É Ae Funcionou Funcionou Tá aqui ó Pode dar efeito A gente pode selecionar aqui Ah Eu quero strange Pronto Coloca strange aqui Coloca o diamante Tá Vou ganhar o efeito Mas amigo Eu posso economizar bloco Eu posso economizar bloco e quebrar tudo aqui Mãe Mãe Aí você pega os blocos de volta Entendeu Eu só preciso ligar Eu não sei se eu quebro Acho que se eu quebrar Dessa base aqui Não funciona Mano 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 Até o Guilherme Tá surpreendido Tá mas eu acho que se eu quebrar Dessa base aqui ó Tá funcionando Todo o pico Vocês tão vendo aqui gente Que tá ligado Até o terceiro Véi ó Vamos ver aqui Tá ligado Olha aqui ó Tá ligado até o terceiro Então Mano Dá pra economizar Muito Então isso aqui é um bug E uma dica pra vocês Utilizarem No bug Porque isso Terá que a minha Gente do céu Guarda Eu não uso muito o beacon Mas eu faço um bug Ok Temos outro muito legal Aqui interessante Amigo Se você anda num bloco de gelo Aqui em cima Você anda lento né Ui Deve escorrer Mas não faz o menor sentido Você colocar algo em cima E você escorregar também Faz sentido O gelo tá aí embaixo Véi Não faz o menor sentido Mas tem bloco E vai você falar Ah mas Isso funciona pra todos Não Olha só A Sulcente tá aqui ó Eu ando muito lento Se eu coloco Olha tem raiva disso Tô levando né dentro Se eu coloco o slab aqui Eu ando normal E aí E aí Mas ó E na slime também Amigo Ó Quer ver ó A gente coloca aqui a slime Olha como eu ando lento Véi Olha isso Eu não sei se eu tô mudando Esse aqui vem pra cá Lá Esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra lá Esse aqui vai pra lá Véi É então Então não faz o menor sentido Então manicret Arrume porque Isso aqui é bug Isso é bug Isso aqui é bug Tá Próximo Ixi já tá acabando hein Três últimos Três últimos Ok Amigo Você conhece a velha tática De pular cerca Vamos ver se você é manicretizeiro mesmo Você sabe como que pula uma cerca A velha tática Tô pulhando Tô pulhando A velha tática É você pegar E colocar um carpete Aqui ó Colocou um carpete Não arrumaram até hoje Você consegue pular uma cerca Entendeu Mas até ok Ah Coloquei um bloco liso aqui em cima E tal Tudo bem Isso é uma desculpa boa Agora vem cá amigo Se eu coloco isso aqui Aqui Entendeu Aí Dá pra subir a escada né Sobe a escada Não faz o menor sentido Porque eu posso subir a escada Eu não consigo pular E eu acho que é bom Porque seus animais não fogem Porque eles não sobem as escadas Então isso é uma coisa importante Aí você fala Ah tá Então é O bloco bem parecido aqui ó Aqui ó Não dá Não funciona Por que que a escada Não funciona Por que que a coisa Não funciona Ah mas é o mesmo trabalho É o mesmo função É então E por que que Por que que não funciona Entendeu A cerca não funciona Bug no bug no bug Mas agora vamos para Ah isso aqui é legal Alec vem comigo Vem comigo Vem cá Toma aqui Toma aqui Você vai vir aqui Na água Você vai colocar Ficar assim ó Exatamente dentro do bloco Entendeu Vou apertar F5 E você vai colocar Uma vitória rédea Ah 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 Que velho Ah 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 Vai fi Ai Alec Prontando bananeira Prontando bananeira Eu nunca sabia fazer isso No Minecraft eu sei agora Aê Prega Alec tá ali ó Tomendo Alec tá comendo terra aí Vem Prontando bananeira Eu não sabia fazer isso Agora eu sei Já era Muito da hora Mas agora chegou O gran finale O que eu disse pra vocês Eu quero saber que o Guilherme falou Que consegue fazer Um milhão de blocos De diamante No primeiro lá Lá no início Eu consegui duplicar um bloco Aqui eu vou conseguir duplicar 64 Mas pra isso você precisa Ajuda de um amigo E uma Shukerbox Amigo Eu vou colocar Essa Shukerbox aqui Entendeu No chão E aí eu vou ficar Ah na verdade Tem 64 blocos aqui Porque a gente já tava testando Pra ver se realmente funcionava Porque a gente não pode trazer Fake news aqui Entendeu Não pode trazer fake news O que eu vou fazer Eu vou ficar colocando Essa Shukerbox Tirando assim Toda hora E meu amigo Alec Um monte no Survivor Vai quebrar Pra mim Entendeu Deixa eu chegar mais perto de ti amigo Aí é pra ficar melhor né Pra esse bug funcionar Eu preciso que Sempre venha pra mim A Shukerbox E eu coloque ela de volta Entendeu Então ó Vamos lá Eu vou pegar aqui Abre a Shukerbox E vou ficar aqui tocando E o Alec vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Ok Tá certo Vamos rápido Pera aí Ok Vamos 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 Quebra vai quebrar Aí vai Calma 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 Aqui vai 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 Ele espera um pouquinho gente Porque tem que esperar o bug Entendeu Então vamos aqui Vai 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 Aqui boa Vai 3 2 3 2 3 2 3 2 Bugou 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 Tem um aqui dentro Tem um aqui fora Tem um aqui dentro Tem um aqui fora Olha isso Amigo Ué Não quero ver Dropa aí pra mim Não quero ver Quero ver Mas que que é Harry Potter Magia Não pode isso Não pode Prebido Rogas já falou Já falou Double Door Já falou Double Door Magia fora da escola Não é proibido Guilherme Double Door já disse Pra você Não sei se isso funciona Nas versões Normais Mas testem aí E conta pra mim Gente ó Você tem que O seu amigo Ele tem que ficar aqui Esperando um pouquinho Entendeu Você tem que ficar Trocando toda hora Pra quem não sabe Como trocar rápido É só apertar shift E o número 1 Isso acontece no computador Shift número 1 E fica tocando Trocando Rapidamente Mas floda mesmo Que isso pode funcionar Gente Olha só Esse foi o bug que eu encontrei Pra vocês Se vocês quiserem Mas deixa muito like Que eu posso trazer Talvez uma parte 2 De esses bugs Do Mary Craft Aqui pra vocês